O senador Chico Rodrigues, aquele, você lembra, encontrado pela polícia durante uma operação com aquele dinheiro na cueca, né Paulo Alceu, pediu licença por 121 dias, mas o que mais chamou a atenção foi a articulação interna do Senado, né Paulo? É verdade, é verdade. O fato do Chico Rodrigues é um, agora, a forma como o Senado se comportou diante disso é outra completamente diferente e realmente desanima, desanima, Eudiane. Ninguém guarda dinheiro limpo na cueca, mesmo porque a partir daí se torna dinheiro sujo, né? Por mais que o senador Chico Rodrigues se justifique, ele criou uma suspeita que tem origem. Já ocorreram casos de dinheiro de corrupção escondido na cueca. Mas o que realmente chama a atenção, e é isso que falava agora há pouco aí o Eudiane, é a manobra do Senado para tentar proteger o senador de Roraima, que fazia parte da comissão de ética do Senado. Ele era integrante da comissão de ética e, inclusive, da comissão que trata de recursos para o combate ao novo coronavírus. Ele foi desligado das duas, menos mal. Mas, desde o final de semana, um grupo de senadores vinha articulando a melhor maneira de proteger o senador da cueca. Dedicação exaustiva. E o caminho seria Chico Rodrigues pedir licença, antes de ser atropelado pelo STF. E foi o que ocorreu. Primeiro, hoje de manhã, primeiro ele pensou em 90 dias e anunciou. Depois, voltou atrás e, ali por volta do meio-dia, decidiu 121 dias. Pois, desta forma, esse um a mais ali, do 120 para 121, desta forma, assumirá o filho dele, que é o primeiro suplente. Por isso que eu falo da bolha imperial. Eles são tudo do império, de pai para filho. O presidente do Senado, o suplente dele é o irmão. Vai passando na família. Impressionante o empenho em proteger o senador de Roraima, empurrando a sujeira para debaixo do tapete e, com isso, abafar o caso. Até porque o senador, senador, esse senador da cueca aí, ele estava sendo investigado. Ele estava sendo investigado, e há muito tempo, por desvio de dinheiro. Dinheiro da pandemia. Dinheiro para cuidar da saúde das pessoas. Não é só um dinheirinho na cueca, não. Ele já vinha com um histórico. Em nome do combate à corrupção, em nome da ética, da moralidade, qual seria o caminho mais coerente? Qual seria o caminho mais sintonizado com o brasileiro de verdade? O senador afastado pelo Senado, até a conclusão do caso. Mas foi o STF que se pronunciou pelo afastamento. No Senado, estavam buscando maneiras de proteger o senador. Definitivamente, o que chamou a atenção foi o Senado, ou seja, parte da cúpula debruçado na busca de uma maneira de safar o senador. Por isso, o afastamento de 120. Com certeza, esse não é o Senado dos sonhos dos brasileiros de bem.